Então, estamos aí galera, mais uma dica aí da EMA dicas né, o que acontece com esse modelo de TV aqui, é o seguinte, essa TV aqui, ela tá com defeito na tela tá gente, escorreu água no display, tanto que essa trilha do lado de cá dela, chegou até a carbonizar né, porque tava ligada né, então se eu ligar com esse flat do lado de cá, ela não vai dar imagem né, então vamos lá, aí eu já tava desmontando ela, eu peguei a placa dela, usei numa outra TV, essa placa minha aqui é uma placa minha que tava com defeito tá, como eu tinha essa aqui trincada, trincada não, com esse defeito na tela, eu peguei a placa dela, usei em outra, pra despachar, aí agora eu, vindo aqui pra desmontar ela, eu falei, vou tentar recuperar a minha né, pra ficar com mais uma placa aí, o defeito dessa placa aqui, era o seguinte, esse modelo, ó vamos falar primeiramente do modelo tá gente, vamos lá, o modelo aqui é, essa aqui é uma 42, mas essa placa principal pega na 32 PFL 4007G barra 78, como também pega na 42 tá, pega na 32 e 42, porque eu tirei a placa dela, dessa 42, eu coloquei numa 32, funcionou show de bola, e essa aqui é de uma 32, tá funcionando show de bola nela aqui, o defeito dessa placa aqui é o seguinte, ela ligava, normal, se você plugasse na tomada, ligava, ela ligava, dava imagem, show de bola, espetacular, funcionava tudo, se você desligasse, tanto no controle, tanto no manual, ou tirasse da tomada, qualquer coisa que seja, e tentasse ligar ela de novo, já era, ela não ligava mais, desse uma queda de luz, ela não voltava mais, se você tentasse atualizar o software dela, no processo que ela tem que desligar e religar, ela não deixava atualizar o software também, desligava, tá, desligava e não ligava mais, já era, interrompia ali o processo de atualização, então, o que que acontece? Eu tentando descobrir esse problema aí, eu sei que, muitas vezes, esse CI do HDMI, ele dá muito defeito, primeira coisa que eu fiz, né, fui retirar ele, mas, geralmente, ele tá mais relacionado na parte da TV não ligar, mas, como eu tava partindo pra recuperar uma placa que é minha mesmo, um desespero, só pra recuperar ela, depois eu trocaria o CI de novamente aqui, não tem problema, né, então, vamos lá, eu retirei o CI, não resolveu, tinha que soltar o cabo da, da fonte, pra que os capacitores descarregassem lá e deixar a placa principal sem ele, pra dever fazer novamente os testes, beleza, partei pra segunda etapa, trocar esses capacitores aqui, de filtro, né, eram todos esses SMD de alumínio aqui, eu troquei por eletrolíticos comum, também não solucionou, e eu recuperando uma outra placa que eu tinha, há uns tempos atrás, eu tinha um transistor desse aqui, ó, tá, é o G1084-33, um regulador de 3.3 volts, tá bom? Esse regulador aqui, tá até meio trincado aqui, foi o que, no processo que eu tirei de uma outra placa, não tá defeituoso não, tá? Aí, o que acontece? Eu retirei, esse aqui é o dela, que tava, que tava nela, ó, não consegui tirar ele melhor agora aí, né, tá, é o, ele era o grande vilão, ou seja, você ligava ela, ligava o funcional normal, depois não obedecia mais comando, se você desligasse ela, não ligava mais, não dava nem stand-by, apagava, morria, legal mesmo, então, eu trocando esse, esse garoto aí, ó, foi o U701, né, retirei de uma outra placa, trocando ele, sanou o problema, de fato, agora eu vou ter que correr atrás e colocar esse CIE HDMI aqui, pra mim tem uma plaquinha completinha, né, só falta isso agora, eu tirei o CIE, é, de forma incorreta, né, ou seja, não era o danado, mas não tem problema, a placa tá funcionando, tá, vou fazer um teste aqui, rápido, então, ela tá ligada aí na rede, ó, lembrando aí que essa placa aí pega na U32 e na U42, tá, o bichinho danado foi esse aqui, ó, ela ligava, se desligasse não ligava mais, vamos ver aqui, ó, a tela tá com defeito, tá, gente, a tela dela tá com defeito, vou ligar aqui no botão, deixa eu ver aqui atrás dela, tá aqui, vamos ligar ela aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó, tá lá, tá vendo aí, ó, já deu imagem, isso aí tudinho ela fazia, né, se você plugasse na tomada de primeira, tá lá, ela ia ligar, viu, ó, deu uma piscadinha aqui, deu aquele processo do logo, né, da sempre do Chico, tá, Philips, né, tudo certinho, funcionando, aí se você desligasse na antena, no controle ou até mesmo no botão ali, ela não ligava mais, vou desligar ela aqui, deixa eu achar novamente o botão, vamos lá, ó, eu vou desligar ela, tá desligado, ó, tá vendo, isso aí, até aí ela fazia, até aí ela ia numa boa, agora que a gente vai ver a situação da criança aí, apertei o power de novo, tá lá, ó, ligou novamente, ou seja, tá obedecendo os comandos, vou atualizar o software dela, né, antes de, de mais nada, antes de desmontar o aparelho, tá, vou tá atualizando o software dela, atualizar o software dela é simples aí, se eu plugo ali o pendrive com o arquivo já descompactado no HDMI dela, no USB dela, e ela mesma faz o processo, não tem mistério não, você pluga ali, ela vai desligar, religar, se liga de novo, ela termina o processo direitinho numa boa, entendeu, é bem simples o processo de, queria que ela estivesse pelo menos mostrando alguma coisa aqui, não tá porque, aí a antiga dona dela deixou pegar água aí, escorreu aí, danificou, e o lado de cá carbonizou, se eu conectar o lado de cá até ela escurece, não fica assim, não dá nem pra ver nenhum, nenhum, restisco aí de imagem aí, não dá pra ver nada, né, então tá aí, ó, funcionou, falou, e é isso aí, ó, grande vilão aí, né, a imagem não dá pra ver, mas o grande vilão dessa vez aí, foi esse garoto aí, ó, tá, o U701, também é um causador de alguns problemas aí nessa placa, tá bom, né, como eu tinha ele aí, resolvi trocar, eu ia trocar os dois ali, né, aquele outro garotão também ali, ó, né, o U415, mas não precisou não, só esse garoto aí, e fica a dica pra rapaziada aí, liga, tá, se desligar na tomada ou no controle, não liga mais, só se deixar descarregar os capacitores, então, solucionado aí, valeu.